Para o meio campo, boa bola no meio, aí com o Davi, esticou na frente para o Alex, está na cara do gol, bateu forte, boa defesa do goleiro Alex. Aqui em Calcaia, olha o Pacatuba chegando, abertura na esquerda, limpou, bateu forte, ela foi embora pela linha de fundo na batida ali do lateral. Está escapando aí o Alex, limpou, bateu forte, a bola vai embora pela linha de fundo. A Gisele falou no atacante, se posiciona, sai para o jogo, entregou ali mais atrás, cruzamento, a bola vem direto para o gol, passou na cabeça ali do Everton e se perdeu a linha de fundo depois do chute do Wilson. Esse quadrangular aí do descenso, olha o Maranguapo chegando, o cruzamento é bom, na cara do gol, desvio aí do Deilson e a defesa do Gabriel. Olha o Pacatuba chegando, lançamento para a grande área, ajeitou mais atrás, o toque de fora ali na pancada do Pablo. Fez para o esquerdo, pede bola do outro lado aqui o Marcilon. Ele tocou na frente, ela vai sobrar, ia sobrando ali para o Everton. E o Gisele atacar rápido com o Ronald, empurrou na direita para o Pablo Calango, arriscou, bateu para fora. Ataque rápido. Na barcação do Wilson, pedalou, ganhou, foi para o fundo, o Calango cruzamento, na boca do gol de primeira. E a defesa boa do goleiro no chute do Iago. E a defesa do Maranguapo, volta outra vez o Wilson, tentou arriscar o chute. Na sequência a bala vai embora pela linha de fundo, é só tiro de retorno a favor da equipe. Bola o cruzamento, para o Pablo Calango, ela sobrou outra vez, aí o Iago Emanuel ajeitou, bateu para o gol, ela sumiu e foi embora. Passou a última. Troca de passos do Matheus, na direita o Wallace, cruzamento para o Matheus de cabeça. Para fora. Atou em 0x0 com o Pacajus. Está aí o Pablo, dessa vez foi direto nas mãos do goleiro para atirar de dentro. Buscando o gol olímpico, né? Destacando, me parece que entrou o 18 aí, né, o Wenderson? O Wenderson, perfeito. Olha a batida na cara do gol do Denis. Teve a chance para finalizar e fazer barreira. Ele vai para a bola, bateu para o gol e ela passou à esquerda a batida do Douglas. Camisa e casa e tirol, tudo aqui na tela da FCF TV. Maranguape no cruzamento, sai o goleiro para atirar. Alex tirou do perigo. Jogo de volta à cidade de Iguatu. Valendo uma vaga na semifinal. Pacatuba, o Wallace cruzou, tira! Gabriel ali, dentro da área, pressão do Pacatuba. E Maracanã. Amanhã no PV também. Amanhã no PV. 5 da tarde. Vem descendo o Maranguape. Espala o goleiro. Everton tira! E Maranguape.